O apóstolo Paulo está preocupado com os irmãos de Corinto e, por isso, ele defende com veemência o Evangelho de Cristo. Paulo se preocupa com isto. Será que ele lhes deu mau exemplo com o seu modo de vida? Ele pensa que não, pois teve o cuidado de não incomodar ninguém. Porém, diferentemente de pastores mercenários da sua época, Paulo se comportou com dignidade, com humildade, e, enquanto isso, os falsos pastores se vestiram de luz para enganar, assim como faz o próprio diabo. Nos versos 23 a 27, o apóstolo descreve o preço pago para permanecer ativo no cumprimento da missão. Açoites, viagens incansáveis, noites mal dormidas, assaltos, fadigas, etc. Mas nada disso faz Paulo se gloriar, pois, a despeito de fazer tanto, ele entende que é um frágil instrumento nas mãos de Deus. Quem trabalha para Deus precisa tomar Paulo como um grande exemplo. Humildade, firmeza e, sobretudo, compromisso total com as pessoas e com a missão deixada por Deus. Bênçãos para você no dia de hoje.